Olá, o Conexão Cultural de hoje já está começando e o programa está em alto astral. O samba vai rolar solto com a nossa convidada, a Bruna Volpi. Então, você já sabe, né? Aumenta o som aí e vem sambar com a gente! Fala, galera! O Conexão Cultural desta semana veio visitar uma das personalidades da música aqui de Campinas, a Bruna Volpi, que é reconhecida no Brasil inteiro também já por essa voz tão marcante que você tem. Tudo bem, Bruna? Tudo bem! Obrigada pelo convite! Muito obrigado por nos atender. O que significa música para você, Bruna? Música, desde pequenininha, é o meu sonho de ter como profissão, né? Então, além de ser meu hobby, a minha paixão, é a minha profissão, é do que eu vivo. E você começou bem pequenininha mesmo, né? Com oito anos já? Comecei bem pequenininha. Na verdade, eu sempre conto essa história que o primeiro registro meu cantando é com dois anos de idade, né? E daí o meu pai pergunta, qual que é o seu sonho, filha? Eu falo, ser cantora. Então, sonho realizado, né? Hoje em dia eu sou cantora, é a minha, como eu falei, a minha profissão. Mas eu comecei os meus estudos musicais aos oito anos. Foi quando eu entrei no Conservatório Carlos Gomes. E depois disso, passei por diversos outros conservatórios, faculdades também. Terminei os estudos formais aos 22, 23 anos, mais ou menos. Mas, claro, a gente estuda até hoje, né? Uma coisa que não pode parar nunca. Porque não basta apenas ter o dom da voz, né? Você tem que estudar para aprimorar essa qualidade e ser uma cantora profissional mesmo. Isso vale o recado para a turma de casa também que quer. Na minha humilde opinião, né? Porque cada um tem a sua opinião. Mas, na minha, eu acho até que esse estudo, esse empenho, a pesquisa, vale até mais do que o dom. O dom é uma coisa até questionável, né? Até que ponto a pessoa tem o dom? Porque tem vezes que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem o dom. Mas daí você vai ver o histórico, a pessoa já nasceu numa família de músicos, Então, sempre ouviu coisa boa, desde pequenininho. Então, desenvolveu essa percepção musical, né? E daí você pega uma pessoa totalmente o contrário, né? Então, o dom é questionável. Até que ponto é dom e o que é de contexto de vida e histórico e de ouvir e de estar no meio, né? Então, eu acho até que essa intenção de querer saber, de querer buscar, de querer aprimorar essa percepção musical é até mais importante do que o famoso dom que a gente fala por aí. Nesses seus estudos, você estudou o canto, o canto da MPB, mas também estudou o jazz, estudou o maracatu, estudou o canto lírico. Como que isso influencia na sua música? Quando eu entrei no conservatório, eu comecei com canto lírico, por incrível que pareça, né? Mas eu sempre gostei de música. Então, eu tinha dificuldade em saber para que canto eu iria correr, né? E agora, atualmente você está lançando o seu novo CD, Contrariando as Regras, está trabalhando no lançamento desse single, que tem esse nome também, Contrariando as Regras. Conta um pouco a respeito desse trabalho. Esse trabalho, ano passado eu participei de um programa muito importante que me levou a conhecer o produtor Arnaldo Saccomani, né? Acho que o pessoal aí de casa deve conhecer, mas para quem não conhece, é um produtor muito importante aqui no Brasil, que já produziu muita gente do samba e do pagode, né? Então, ele tem um peso muito forte, um conhecimento muito extenso nessa área. E a gente se conheceu e nos gostamos, temos o mesmo pensamento. Ele gostou muito de mim como cantora. Ele disse que falta uma cantora feminina no meio do samba e do pagode hoje em dia, né? A gente tem várias cantoras aí, mas mais das antigas, né? A Alessia, a Beth, a Alcione, mas que faltam uma da nova geração, né? Então, ele botou fé nesse meu trabalho, produziu três músicas junto comigo, produção toda dele, ele que escolheu desde o repertório até a banda e tal. E essas três músicas estão nesse novo CD. Uma delas é a Contrariando a Regra, que eu achei muito a minha cara, ele mesmo achou também. Até no dia da gravação, ele falou, ó, eu fiz você gravar primeiro essa, não foi à toa. Foi porque eu achei que era a sua cara, você já se soltou nela e realmente me identifiquei. Então, ela deu nome tanto à música, né? E ao CD também. Então, o CD chama-se Contrariando a Regra. Então, vamos escutar esse single, vamos acompanhar aí em casa esse single que a Bruna está lançando agora. Muita gente falou que o samba não ia durar Teve até quem contou que a gente já era Um fulano falou, o samba já foi moda Olha nós aí contrariando a regra Olha nós aí contrariando a regra O samba é o elo que uniu a gente O samba é o lado humano da nossa corrente A gente não tem planos, segue o rumo que ele nos dá O samba vai nadando contra a correnteza O samba vai na voz a nossa fortaleza A gente não tem planos, segue o rumo que ele nos dá O samba é a nossa vida e a nossa vida é sambar Olha nós aí, a gente não se entrega Olha nós contrariando a regra Olha nós aí, a gente não se entrega Olha nós contrariando a regra Legal, Bruna, você disse que o contrariando a regra também é a sua cara Que o Arnaldo Sacomani falou isso Por que é a sua cara? É a minha cara tanto musicalmente, pelo swing que ela traz Pela ritmo que ela traz, pela alegria que ela traz Quanto que eu sou uma pessoa assim Quem me conhece melhor, meu pai está aqui de prova Nunca fui uma pessoa muito apegada às regras Para mim o importante sempre foi lutar pelas coisas que eu acredito Independente de certos padrões sociais Então eu tenho aí a minha personalidade forte Marcada por contrariar às vezes a regra Legal, e esses CDs são 18 músicas Você promete fazer todo mundo cair no samba? Ah, prometo Começamos com 8, fomos para 12, fomos para 15 Agora 18, chega que quase que não coube no CD E como que está sendo o lançamento? Você está rodando as cidades aqui do interior de São Paulo Lá na capital, São Paulo também Conta um pouco sobre essa estrada Então, atualmente estamos lançando o single, né? Primeiro com esse videoclipe que vocês viram aí Contrariando a regra E estamos rodando o estado de São Paulo Passando por diversas cidades Passamos pela capital também E futuramente, daqui a alguns poucos dias Começaremos os shows de lançamento do CD mesmo A gente vai vender os CDs E tocar esse repertório completo Junto com algumas outras influências que a gente tem Para o pessoal também O pessoal também gosta de ouvir, né? Algumas músicas que já são conhecidas O repertório está muito legal Vale a pena conferir Muito bem E você citou aí Três grandes sambistas mulheres, né? Mas você tem muitas influências no samba E na música popular brasileira Quem são os que mais te chamam a atenção aí, Bruna? Os que mais me chamam a atenção Bom, são tantos nomes Que se eu fosse ficar aqui falando todos Eu ficaria até amanhã Mas a primeira cantora que eu ouvia, assim Até furar o disco Os discos que eu tinha todos Era a nossa querida Elis Regina, né? Que eu falo É até clichê falar Porque é a referência de qualquer cantora, né? Ela foi a nossa maior cantora Com certeza Maior intérprete Mas também adoro Leny Andrade Adoro Rosa Passos Adoro os letristas Aldir Blanc Paulo César Pinheiro Adoro Tom Jobim Chico Buarque Francis Raime E daí pro samba Eu gosto de De Bete Cavalho João Nogueira Ari Barroso Amo Tenho Sou louca pelo Noel Rosa Inclusive o Noel Rosa Foi o primeiro Compositor Que eu Que eu tive O maior contato no samba Assim Os primeiros sambas Que eu cantei Foram de Noel Rosa Então a gente já fez até Inclusive vários especiais Shows especiais pro Noel Repertório só de Noel Rosa Que me levou a conhecer A Cid Almeida, né? Depois vem Clara Nunes Alcione Leci E a pessoa que eu mais amo Admiro E acho que foi o maior cantor de samba Assim Que me influenciou vocalmente E de arranjo E de concepção de samba Que é o Roberto Ribeiro Que foi um cara Que eu até demorei Pra conhecer Porque é mais o pessoal Do samba mesmo, né? Conhece, por exemplo No conservatório de Tatuí Nunca tinha tido contato Assim Mas que foi Amor a primeira ouvida E ficou sendo A minha maior referência No samba O seu repertório É bem abrangente Além do samba Você disse da MPB, né? Quais são as canções Que o pessoal gosta De ouvir você cantar Principalmente? Nossa, são tantas É que assim Você se apresenta Com bastante frequência Sim, apresenta Com bastante frequência No entanto O samba Ele atinge Os mais variados públicos É uma coisa Muito louca Assim Porque você vê Que o samba É realmente Uma coisa do Brasil E atinge Todas as faixas etárias Todas as classes sociais E em cada lugar O pessoal Vai pra um canto Assim Não tem Lógico Que tem aquelas músicas As mais conhecidas Onde você cantar Um chora Não vou ligar Todo mundo canta junto Mas também tem Gonzaguinha Onde você cantar Viver E não ter a vergonha Mas Cada público Vai pra um lugar Em algum lugar Toca Paulinho da Viola Clara Nunes É uma coisa É uma É um Com muita frequência Que me pedem Pra cantar Bete Carvalho O próprio Roberto Ribeiro Também João Nogueira Mas daí Varia Varia muito mesmo Não teria uma Especificamente Pra falar pra você Bom Nós também Queremos ouvir você Cantar Bora cantar uma? Bora cantar Então Não entendi o enredo Desse samba Amor Já desfilei Na passarela Do teu coração Gastei a subvenção Do amor Que você me entregou Passei pro segundo grupo Com razão Passei pro segundo grupo Com razão Não entendi Não entendi o enredo Desse samba Amor Já desfilei Na passarela Do teu coração Gastei a subvenção Do amor Que você me entregou Passei pro segundo grupo Com razão Passei pro segundo grupo Com razão Meu coração Carnavalesco Carnavalesco Não foi mais Que um adereço E teve um dez Em fantasia Mas perdeu Em harmonia Sei que atravessei Um mar De alegorias Desclassifiquei O amor De tantas alegrias Agora eu sei Desfilei Sob aplausos Da ilusão E hoje tenho Esse samba De amor Por comissão Fim do carnaval Nas cinzas Pude perceber Na apuração Perdi Você Na apuração Perdi Você Ah, eu perdi Na apuração Perdi Você Essa é a voz da Bruna Volpe Que nós estamos conversando com ela aqui Nós vamos fazer um pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Não saia daí Nós estamos conversando com a Bruna Volpe Essa cantora e artista campineira Tão completa E é tão completa Porque você também tem um lado de atriz Você estudou para atriz E participou de algumas peças teatrais De alguns espetáculos Conta um pouco a respeito desse momento da sua vida, Bruna Então, como eu disse anteriormente Que eu acho importante a gente passear Por diversos ritmos Mesmo aqueles que a gente não canta Eu acho que o artista tem que se preocupar Com isso de uma forma ampla mesmo Então eu acho que toda forma de arte É importante para a personalidade de um artista Então eu sempre gostei de passear por aí Sair um pouco da música E conhecer outras formas de arte Então eu estudei um pouco de artes cênicas Num grupo aqui que chama TESPs Fiz alguns outros cursos também Nos conservatórios mesmo que eu fiz Cursos complementares De teatro Já fiquei em cartaz com algumas peças Como os Miseráveis A Ópera do Malandro Folias do Coração Sempre dou um jeitinho de cantar na peça Falar, já que eu vou atuar, eu quero cantar também Porque tem muitas peças que tem uma parte musical Então em todas elas eu também cantei E atuei Então tem isso Atualmente, por exemplo, eu faço balé O pessoal até assusta e fala Balé, Bruna? Você que é tão assim? O balé é uma coisa tão séria, né? Mas eu gosto, adoro Você tem a vida dedicada às artes, né? Independente de qual seja Exatamente Não sou bailarina Não sou atriz, assim, profissional, né? Mas eu gosto de passear e conhecer um pouquinho E eu acho que indiretamente tudo isso contribui para a minha arte crescer também E até a forma de se posicionar no palco De levar a mensagem para o público Acho que interfere também, né? Sim, com certeza Com certeza absoluta Na sua carreira você recebeu diversos prêmios E um desses prêmios foi concedido pela Câmara Municipal de Campinas Foi Você recebeu o título Noel Rosa, não é isso? Isso Conta pra gente como é que foi isso Qual foi a surpresa sua ou a emoção sua ao receber esse título? Pra mim foi... Nossa, foi... Eu até arrepio Pra mim foi muito importante Porque desde a primeira edição dessa entrega desse prêmio Eu já fui assistir, fui à Câmara Se eu não me engano, na primeira edição Acho que era o Nelsinho Fidelis, o Ding Dong, o Niva Se não foi na primeira, foi na segunda É que eu fui em alguns, né? Todas as personalidades da música de Campinas E você tá nela Todas as personalidades Todos eu conheço E conheço desde pequena E sempre fui fã E pequenininha Jair Eu lembro que as primeiras vezes que eu odei canja com esse pessoal Assim, né? Quem ainda era adolescente Eu lembro que eu chegava em casa Pai, você não vai acreditar com quem eu cantei hoje Né? E daí... Depois de eu ser convidada pra receber esse prêmio Onde eu vi tantos ídolos meus passarem por lá Eu falei, pô, até esperava que um dia eu ganhasse Mas não tão cedo, né? Não tão já Achei que eu ia ter que esperar chegar nos 50 Então eu fiquei muito feliz Muito lisonjeada E fico muito orgulhosa por ter sido premiada aí com esse diploma maravilhoso Aliás, parabéns à Câmara por essa iniciativa E esse incentivo à nossa cultura aqui da região Nós vamos incentivar mais ainda Não sei se você cantar outra música aqui pra gente No nosso Conexão Vamos lá Vamos lá Um dia Um ser de luz Nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou Um sabiá Dona dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz então Ao se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi a cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente vive a lembrar Vendo o céu clarear Na esperança de vê-la sabiá Sabiá Que falta faz soar Alegria Sem você Meu canto agora é só Melancolia Voa meu sabiá Canta meu sabiá Adeus meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Voa meu sabiá Canta meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia É muito bom ver uma voz tão caprichada Na música brasileira E ter a oportunidade de estar aqui entrevistando você Agora eu queria entrar num assunto um pouco mais sério Você é uma mulher É sambista E o meio musical Como todos os outros meios Infelizmente existe uma diferença entre os homens e as mulheres Você sente isso na pele? O que você pode falar? Sinto Sinto sim Em todas as áreas acho que existe O machismo está presente aí No nosso cotidiano No nosso mundo E especialmente aqui no Brasil que a gente tem esse contato É bem evidente E ainda numa carreira onde o foco é noite Que já tem um conceito carregado a respeito disso E boemia E toda essa coisa O preconceito acho que é um pouco maior ainda Porque a mulher da noite Mulher cantora E nos conservatórios eu também senti muito isso Um preconceito com mulher tocar instrumento Tem muita mulher cantora Mas você vê muito pouca mulher tocar instrumento Por quê? Porque Quantas vezes eu já não ouvi Toca que nem homem Toca que nem macho Ou então quando tem alguma amiga Que toca pandeiro pra caramba Ou toca violão pra caramba Ou essa toca que nem homem Então são algumas provas assim Que a gente vê no dia a dia De que o machismo realmente Está muito presente Infelizmente ainda Mas estamos aí na luta e as coisas estão melhorando Como driblar essa questão? É possível? Eu acho que é possível Eu acho que o mundo vai evoluindo Né? Esse tipo de absurdo existe Não só em relação às mulheres Mas em relação a negros Em relação a homossexuais Cadeirantes Daí se você for pegar até Qualquer minoria Sente na pele essa discriminação Mas eu acho que A partir do momento que a gente levanta Esses questionamentos Essas reflexões E as pessoas que estão dispostas A perceber Porque é preciso Perceber que isso está em nós também Né? Então é preciso ter uma humildade De perceber Pô, eu também Já fui preconceituoso Sou às vezes ainda Vou me policiar Vou prestar atenção nisso Então acho que a partir do momento Que as pessoas se colocam À disposição Para esse tipo de De pensamento De direcionamento O mundo começa a mudar sim E tem muita gente ruim Mas tem muita gente boa também Então essas pessoas boas aí Estão fazendo a gente Caminhar para um mundo melhor E uma das formas Eu acredito também Que você como cantora E artista É mostrar o seu trabalho E E tentar de uma maneira ou de outra Levantar essa bandeira Inclusive essa É uma das suas músicas Você gravou recentemente A música chamada Covardia Isso Que relata Diversos dramas Vividos pelas mulheres Conta um pouco A respeito dessa composição E o que que te motivou A fazer essa música Então Contrariando a regra Eu sou uma artista que Faz parte desse CD também, né? Faz, as duas fazem Eu sempre me posicionei muito Em relação a esse tipo de assunto, né? Então O pessoal às vezes Acha que é polêmico e tal Mas eu acho que é necessário Principalmente para uma figura pública Defender esse tipo de coisa Ainda mais quando a gente Fala de direitos humanos, né? E Eu recebi uma música de Junto com a minha parceira e o Céia A gente estava Escolhendo uma música Para a gente gravar E Solicitamos músicas Aos compositores Na internet Recebemos muitas músicas Dentre elas Essa música Covardia Que é de um compositor De São Paulo Adriano César E assim Eu ouvi Essa arrepiada básica Aqui Você já viu o arrepio mesmo Arrepiei E falei Gente, eu preciso gravar essa música E ela Cita a Lei Maria da Penha Que também Estava prestes a fazer aniversário A Lei, né? E eu sempre Levantei essa bandeira Eu achei uma ótima oportunidade Então Eu convidei diversas cantoras Aqui da região Para representar lá Para dar força a esse grito de feminismo E gravamos essa música juntas E ficou o que vocês vão ver aí É, exatamente Vamos ver a covardia Nesse clipe especial da Bruna Volpe Com as participações Para lá de especiais Para lá de especiais Vamos ver Se levantar sua mão Ver o seu inimigo Você perdeu a razão É só isso que eu digo Se levantar sua mão Ver o seu inimigo Você perdeu a razão É só isso que eu digo Você vai ter que me ouvir Me odeie se quiser A maior covardia que existe É o homem agredir a mulher Violência não é a resposta Desde os tempos de Abel e Caim Cuide de quem você gosta Essa é a proposta Isso tem que ter fim Se levantar sua mão Ver o seu inimigo Você perdeu a razão É só isso que eu digo Se levantar sua mão Se levantar sua mão Ver o seu inimigo Você perdeu a razão É só isso que eu digo Bruna Volpi Muito legal Essa conversa A sua música É ótima Infelizmente Nosso tempo Já está se esgotando Mas eu gostaria É Então, pois é Eu também lamento isso Eu gostaria que você Deixasse um contato Para a gente Para quem quiser Entrar em contato com você Procurar seu show Claro Antes de tudo Eu só quero agradecer Mais uma vez A você A toda a equipe Aqui da TV Câmara E agradecer também Aos músicos Que estão comigo aqui hoje Que eu não posso deixar De agradecer Que vieram aqui Com toda essa disposição Com todo esse talento O Carlinhos Carranca No violão Que vocês viram aí É um grande mestre Da harmonia Das cordas Cantor Com músico completo E o Juan Espínola Que tocou o pandeiro aqui E que já é o percussionista Da minha banda Já faz alguns anos aí É produtor junto comigo Produz vários eventos Vários shows Tá sempre comigo aí Meu parceiro Meu sócio Então obrigada a eles também E quem quiser contratar um show É só mandar um e-mail No bruna.volpe Arroba gmail.com Ou então pelo WhatsApp 9 É 19 DDD 99795 8444 Falar com o Álvaro Ou então no 98260 2919 Ou o DDD19 também Muito legal Bruna Muito obrigado Eu que agradeço Por nos atender mais uma vez Obrigada Legal e o Conexão Cultural Desta semana fica por aqui Mas a gente volta na semana que vem Com muito mais da arte e da cultura aqui de Campinas Até lá Tchau Não entendi o enredo desse samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Não entendi Não entendi Não entendi o enredo No entendi